A jornalista Denise Rotenburg apresenta os bastidores políticos direto da capital federal. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Passadas as eleições de domingo, a hora agora é de fazer as contas e começar a preparar as entregas para 2021. Ou seja, o ano em que os políticos têm que ter algo a mostrar e de realizações para poder alavancar uma campanha pela reeleição no ano que vem. É nisso que o presidente Jair Bolsonaro vai se concentrar daqui para frente. Ele sabe que precisa apresentar serviço em 2021 para poder chegar com sobrevida a 2022. O presidente já sabe que daqueles apoiadores lá de 2018, muitos seguirão outros caminhos. Portanto, é preciso conseguir compensar essa perda de apoio. E como é que ele vai tentar compensar isso? É com um programa social eficiente, especialmente no Nordeste? Resta saber se terá orçamento para isso. Até aqui, o governo está com um déficit imenso. A tendência é que esse déficit continue em 2021 e, por isso, vai se apostar tanto no novo imposto sobre transações financeiras, transações eletrônicas e digitais. Agora, os congressistas ainda resistem a este imposto. Se Bolsonaro conseguir, terá um fôlego a mais quando for candidato à reeleição. Nós vamos continuar por aqui acompanhando toda essa discussão e contar tudo para você aqui na Rede Vida de televisão Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.